Pô, meu Deus do céu! Ei, eu tô reação do meu papo! É o que, rapaz? É a polícia? Vem aqui, rapaz! Eu tinha a mulher que me matava! Vem, pô! Tá desgraçada! Não tá desgraçada! Vem aqui, pô! Vem aqui, pô! Vem aqui, seu descarado! Vem aqui, pô! 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 Meu Deus do céu! Você tem uma batada! Você teve coragem de fazer isso comigo! Calma! Nenhuma mulher parece passar por isso, Raul! Nenhuma mulher! Meu parceiro, você deve ter feito uma coisa muito grave pra tua mulher desse jeito aqui, meu irmão! Aquilo, eu não fiz nada! Você não fez nada! Nada! Você não fez nada! Você deixou essa vagabunda curtir a sua foto! Vagabunda! Vagabunda! Essa vagabunda aqui, ó! Essa... Essa aqui é minha... É minha irmã, pô! É sua irmã? É! É! Não importa! Não importa! Assim como for sua irmã, poderia ser alguma p***! Vagabunda aqui, seu descarado! Bora! Calma! 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 Três É todo seu, meu amor Ai, que lindo, amor Muito obrigada Por nada Por que essa cara aí, rapaz? Já te dei tanto presente Você não tá satisfeita? Amor, o que adianta tanto viver materiais Se você não me deu comida? Comida, por que você não explicou? Deixa eu no lápis Eu quero comer, eu tô com fome Eu quero pizza, hambúrguer, coxinha, pastel Agora fome o seu carro de ônibus Porra, rapaz Que carro lindo desse? Parceiro, o Vitória é fodido, rapaz Não pagou a água do barradão Cofou, cocou, escorou, meia parceira Eita porra Sai, vai, meu pivete Não é, meu pivete Tava sumido, meu irmão Qual foi o sinal do seu rosto aí, pivete? Se eu contar, vocês não acreditam, meu parceiro O seu irmão tava sumido Porque eu tava dando rolê na Amazônia Na Amazônia, vizinho Na Amazônia, vizinho Quando eu cheguei na Amazônia, eu vi uma onça Você sabe que lá tem minha onça, né? A onça tava com a galinha na boca E assim como vocês, eu sou devoto das galinhas Galinha, galinha, preservação ambiental do meu ambiente Testemunização Eu falei, vou salvar essa galinha Ela olhou pra mim com um olho de misericórdia Me salve E aí quando eu, pum, dei na onça, a onça ficou de pé, a onça ficou de pé, fez, num desenhar, pegou aqui, eu tomei, pum, ela morreu, eu fiquei com isso aqui pra contar a história. Fale uma coisa, rapaz. Você é um herói, você é uma cruíça. Comecei a malhar, meu pivete. Pode dar uma ideia, fale, aqui nessa Bahia não tem um cara mais corajoso que ele, não? Não tem mesmo. O cara mais corajoso dessa terra? Eu sou miserável. Isso aqui é mentira, rapaz, ficou de castigo, porque eu peguei conversinha no salário com as pu**as e cortei de castigo mesmo. Mas se você quer uma ciência aqui de verdade, sarai, eu deixe que eu vou ligar o meu... Pega ele, pega ele, Leona, quero ver, amor. Cidade, moleque. Agora seu Bahia segurando um vitória. Seu Bahia, eu vou ligar. A Bahia, eu sou o condor de barriga, eu acho que é o PTA e MC Dan. Meu parceiro saraba, reconheci pela morte, como é que tá, velho. E vem cá, rapaz, eu nunca mais te vi, homem. Se você é cego, você nunca perdeu esse humor, né? Você quer me descarar? Tá cegueta ele. Eu adorei sua camisa do Vitória, mano. Vitória aí, vamos. Que porra é essa, velho? Você falou que tava com a camisa do Bahia, porra? Ela tava suja, mano. Ela tava suja, velho. Ela tava suja, Vitória. Rapaz, tá parecendo aquele cara lá. Que caraca! Lá do lado, lá, 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 ali, lá. Opa! 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 Peguei no flagra! Mas, 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 você é cego, né? Eu não? Era cego! Aconteceu milagre! O quê? Meu Deus! Então, vocês estavam juntos, não é? Você é um louco, PTR! Louco! Louco! Você vai ver o que eu vou fazer com você! Solta a gente, porra! É, é, é! Ah! Calha a boca! Ah! Vou acabar com vocês! Não, louca! Me solta aqui, pelo amor de Deus! Calha a boca! Calha a boca! Eu estou possesso! Eu vou beber o sangue de vocês! Na verdade, você está pensando não, cara! Deixa eu explicar para você, PTR! Como vocês podem fazer isso comigo? Como vocês poderam ficar tanto tempo juntos? Eu vou falar! Fale! Eu vou falar, eu vou falar! Eu vou falar para ele também! Eu vou falar! Fale! É isso mesmo que você pensou e você viu! A gente já estava dando mole! Isso já vem acontecendo há um tempo! Não é de agora! Isso é muito antes de você estar com ela! Não é? Isso aconteceu várias vezes! Não foi um lindo! Não é de agora! Cala a boca! Que desgraçado! Como vocês poderam fazer isso comigo? Desculpa! Vocês eram primos! Primos? Eu não sabia, velho! É, primo! Porque só o primo que dá beijo na boca desse jeito assim! Então, nas vezes que você ia lá para o aniversário lá! Da casa de meia, ia lá e da minha tia lá! Era como primo! Era! Boa! Você é um cara muito esperto! Era para você ter me falado no vídeo! E aí, galera linda do meu agrado! Esse é mais um vídeo especial do... Que viagem! Na escala de 1 a 10, o quanto que vocês gostaram já deixa nos comentários! E outra! Com quantos anos você deu o seu primeiro beijo, hein? Você lembra? Comenta aqui nos comentários como foi essa experiência! Eu vou dar coração em todos os comentários! E para fechar com chave de ouro! Porque vocês são top! Estão sempre aqui com a gente! Se divertindo com nossos vídeos! Sapeca o like! Porque o seu like faz o nosso trabalho render cada vez mais e mais! Nosso canal já está caminhando para 1 milhão de seguidores! Amigos! Que f***! E aí, minha galera! Nós temos uma novidade top para vocês de primeira mão! Só para os nossos maloqueiros do canal! Conta, 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 conta! Nós estamos estreando a nossa primeira websérie! Me come, me come! Me come! Se ligue, parceiro! Vai ser agora! Estreia agora dia 9! Então fique ligadinho que vai ser top! Aqui no canal para vocês com muito carinho! Tamo junto! Sempre! Hoje! Que viagem! Tchau! 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 Tchau!